Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um programa multimídia diretamente da Oca Design. Hoje a gente está aqui com muitos convidados. Com ele, Levi Silva e com ele, Jean Guitioli. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Com a Carolina Rocha. Tudo bem, Carolina? Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Adam. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Beatriz. Tudo bem? Boa noite. E hoje a gente vai trazer para vocês, logo nesse primeiro bloco, o Conect com Carolina Rocha. Como a Elisabeth já apresentou, com o Jean Guitioli, que vai falar um pouco para a gente sobre o coach, que é uma técnica muito grande e forte de desenvolvimento. Tudo bom, Jean? Tudo ótimo, Carol. Fala para a gente sobre o que é que o Grupo Empreender trabalha, sobre tudo esses técnicos. O Grupo Empreender é uma empresa de desenvolvimento humano. Nós partimos do princípio que existem algumas contribuições necessárias para a nossa evolução como pessoa e como profissional. E, dentre as metodologias que nós usamos, está no centro delas o coaching, que é uma metodologia estruturada para proporcionar o desenvolvimento das pessoas a partir do princípio em que elas conseguem definir um pouco melhor as metas que elas desejam alcançar e perceber o estado em que elas se encontram, a distância que falta percorrer até o alcance dessa meta e os passos que precisam ser dados. O coach é o profissional que dá suporte, que conduz cada pessoa, cada profissional ou até organizações inteiras para evoluir rumo ao alcance desses seus objetivos. Com certeza, isso é incrível, com experiência própria. E, Ledi, fala sobre todo esse projeto que vai ser realizado aqui na região do Cariri, no caso São Palestras, o workshop, como é que o Grupo Empreender já vem trabalhando há um ano e meio na região do Cariri, em parceria com o Instituto BCC, que é o Beto Chaves, que é o nosso Master Coach Sene. E aí nós estamos na região do Cariri, não só na região do Cariri, mas no Ceará como um todo, viajando e compartilhando esse conhecimento. Nós hoje já estamos com a 16ª turma de Líder Coach, estamos indo para a 6ª turma de formação em coach agora em abril e trabalhamos com o desenvolvimento de competências, temos um leque de treinamentos e de cursos voltados para o pessoal, voltados para o profissional e trabalhamos também diretamente com o company. Quem tiver interesse de estar nos contratando para fechar alguma parceria, para desenvolver equipes, o Grupo Empreender está aberto e buscamos sempre inovar, ser criativos. O mundo hoje, o comércio em si hoje, ele exige muito que nós sejamos criativos, trabalhar diretamente com pessoas, estimular essas pessoas, todo o potencial que nós temos e o coach trabalha muito isso. Nós somos pessoas incríveis e o nosso potencial é enorme. Então, basta que nós tenhamos um pouco mais de atitude, de ação, fazer com que tudo que está aqui na nossa cabeça realmente seja colocado em prática e que nós tenhamos resultados diferentes. Todos nós temos grandes resultados, mas podemos ter resultados ainda melhores. É o que buscamos sempre. Com certeza, é o que as pessoas sempre buscam. E nada melhor do que ter um direcionamento, do que ter um grupo como esse, como vocês, para poder se direcionar. Então, pode passar para a gente o contato aqui, para que as pessoas possam falar com vocês, para poder se desistir de novo, é? Sim, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, através das nossas redes sociais, que estão à mostra na tela, e também dos nossos contatos telefônicos. E nós temos um interesse muito grande em potencializar os resultados que você merece conquistar. Agora, em 2018, muitos desafios para acontecer e para fazer acontecer. Nós temos um privilégio de ter contribuído durante esse tempo de atuação, motivando, auxiliando pessoas a evoluir. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Muito obrigada por estar aqui com a Jason, nesse programa multimídia aqui no Conect. Muito obrigada, Leidy, também, por estar com a gente. E continue aí com a programação do programa multimídia. Agora eu convido você a acompanhar uma matéria toda especial, que foi a inauguração do Núcleo Prevestibular e Assessoria.